Para um soco Não, não, eu sou daquilo Para um chaco, um lixo Eu me quero bater Muito zangado contigo Por quê? Por quê? Já disse para vocês pararem Vem já para a diretoria Vingar muito de ti Professor Cara Quadrado Onde é que ele vai? Tu não viste? Foi para a diretoria Ah, pois Vou para casa, tchau 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 Tchau